Salve rapaziada, nesse exato momento eu estou em live lá na Trovo, segue o link na descrição ou nos comentários e vem pra live. Será que a Vi faz aquele arco lá, viado, vai ficar o tanto da hora, será? Sim. Ih rapaz, nossa senhora. Ah, não gostei não. Cara, eu joguei de vai esses dias pela primeira vez, gostei, mano. Pô, eu esqueci de trocar. Eu esqueci de trocar ali, ó. Era pra você ir de Master, velho, a Light mandou aqui. É verdade, era pra você ir de Master. Então, mas eu queria jogar de Fizz. Por que você quer jogar de Fizz, BT? Por que você está tramando? Tem item novo, tem muito item novo pra Mago, não tem item novo pra Mastery. Ah, eu não manjo não. Eu não jogo com Mago, velho, eu não faço nem ideia. Eu só sei aquele do... Ah, os que o Silvio falou, aquele inverno sei lá o quê. Deixa eu ver inverno. Aproximação invernal. Eu só conheço esse e o outro lá, o que os AP de tanque fazem lá. O Silvio falou que os caçadinhos vão fazer aquele lá que tanca lá, acho que é 70% do dano, sei lá. Tem a coroa, tem a chama. Caralho, velho, que foda. É a coroa, imagina um caçadinho de coroa. E com o coração congelado, ó. Eu acho que vai ser fraco, Silvio, vai ser fraco, eu acho. Vai! Ele vai ter item defensivo, Silvio, ele não vai dar dano. Tá vendo? Isso, isso, ó. Ó, eu joguei 16 de gold na runa. Ó! Agora tem que esperar 40 segundos. É, agora é 40 segundos. Mas, rapaz, eu vou começar a usá-la também, então. Acabou. Eu acho que valeu a pena. Valeu a pena? Valeu, ó. Olha, eu estou bem feliz. Caralho, Yasuo tá só estacando attack speed aqui. Ô, falaram que... Deixa eu ver, ele tá de... Ah, ele tá de ritmo, velho. Eu não sei se é verdade, tá, BT? Mas o cara falou aqui no meu chat ontem que o Q do Yasuo com o ritmo estacado é 1 segundo level 1 já. Não, o cara vai encher meu saco aqui, velho. Opa, lixizada. Pog. Agora, goldizada aqui também. Pog. Aí, XP do mid. Pog também. Alegria. Eu vou aí, BTzão. Eu tomei dano dele. Aí eu perdi a runa. Não, relaxa que eu vou chegar aí, mano. O que, cara? Não, não, não é possível que ele vai guardar aqui a topside agora, mano. Que isso, o cara é muito bom, velho. É, ele já... Nossa, o cara é muito bom, velho. Acabou já com nós. Ah, é... Maravilha, maravilha. Tá bom. Vou guardar, meu shield, então, que essa puta vai pular em mim. Ela vai dar o dash em 3, 2, 1... Ih, não vem, não. Já tem um ar. Não é possível, ó. Faz ela gastar. Faz ela gastar o dash. Bora. 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 Ela vai querer me flechar. Ela vai querer me bater aqui, ó... Matou. Muito bom, cara. Totozinho. Ô, ô, BT. Qual a sua opinião sobre a EZ? Eita, pô, vem cá. Ô, Silvio! É, rapaz. Tô indo, tô indo, tô indo. Tô morto já, tô morto. Tô morto, tô morto, tô morto. É. Já era já pra mim, mano. Eu tomou um socão no meio da boca ali. Ela vai roubar seu negócio. Vou embora, vou gastar TP também, ó. Ela vai pegar meu blue, velho. Ih, rapaz. Porra. Na mané ia de fuder também. Poxa, cara. Na moral. Aí ia de fuder. Aí ia de fuder, meu. Deixa eu dar uma passeada aqui, velho. Vamos farmar agora, Gwen, ou não? Acho que não, né? Vai ficar tentando me dar essas perminhadas de libertadinha. Nossa, velho. Não acredito que ela vai pegar o do boaronga agora, velho. O do boaronga parece que foi full bosta agora também. Ô, louco. Ah, eu tô aceitando, velho. Agradeço demais. Ô, BT, eu ia te perguntar. O que você acha de EZ, BT? Com essa runa nova é uma bosta. Não, não. No geral, EZ. Sem runa, sem item novo, sem porra nenhuma. EZ? O que você acha do campeão EZ? Ah, é muito diferente de player pra player. Eu vou te falar, velho. Eu não acreditei, não. Tinha um EZ. Ele... Ele tava dando W. Que hit no Sylvia. O Sylvia com 300 de armadura, velho. O cara dava um cai e pouco de dano, velho. É, aquele lá tava possuído, né? Aquele... Não, não, não. Não tem condição. É Raskis. Caralho, BT, mãe. O que que é isso? Caralho. Quer puxar isso aqui? Eu ajudo. Eu help, eu help. Que isso, o cara é muito bom, mano. Que que é isso? Uau. Eu tô no meio aqui, ó. Se não acreditou na minha ruidade. Peguei ele de surpresa com ela. E olha lá. O cara me espotou, velho. A vida tá aqui embaixo. Tá aí embaixo aí? Tá. Ali onde é que eu pinguei? Aqui, ó. Pelo menos eu espero que era isso. Minha música acabou aqui, ó. Que pena. Ó, já paramei 96 segundos. Ela tá lá no bot. Eu era meio volimiga. Antes de mudar... Perdi 19 de farming. Ó, tucano. Não, meu amigo. Ó, ursão. Peguei. O cara no bot, mano. Em vez dele só correr, velho. A porra da Zaya deu coisa, velho. Ela deu um hit no cara. Tomou o hit e matou a Yumi, velho. E se matou ainda junto. Caralho, velho. Que porra é essa? Se ela só corria, ela não ia ter tomado o hit. Ela parou pra dar um hit e se matou, velho. Matou o cara junto ainda. Caralho. É de fuder, mimo. Olha essa aí. Pior que dá uma preguiça jogar na Precisa. Vai tomar no cu. Ânimo zero. Caralho, velho. Não tem mais jogo nenhum pra você, velho. Credo. Calha a boca. Por que o Silvio sempre perde no X1 top? Ah, porque o boneco dele é bom. Mas ele é ruim. Aí é foda. É. Acontece. Silvio... Cara... Não, não, não. Eu ia falar. O Silvio tem dificuldade em fazer X1 de qualidade. Trocações, entendeu? Esse é o fraco do Silvio. Logo alguém vai falar aqui no chat que o fraco do Silvio é o farm. Quer ver? É sempre assim. A única diferença é que eu tenho três ponta diamante, né? Ih, rapaz. Começou. Ih, rapaz. Vai começar de novo. Vai desmerecer os meus viewers. Ih, rapaz. Vai começar de novo. Ih, rapaz. Aí, né? Porra. Isso não se faz nenhum, velho. Nossa, eu tive uma chance aqui de farmar um goldzão brabo, viu? Ah, vi, tá bot. Level seis, provavelmente. Não, tá cinco ainda. Mano, por favor, não pega seis, velho. Mano, se esse cara pegar seis, velho. Carregado pelo rei. E o x1, Duda? Gostou do x1? Morreu em meio de um minuto, ó. Opa. Perdão. Perdão, perdão. Opa. Ah, é. Deixa eu falar outra coisa. As outras duas. Uma só que foi essa daqui que subiu pro diamante com a reisola. Ai. Coitado da Duda, viu, Silvio? Porra, Duda. Ah, você tá vendo o meu chat? Eu ia falar que ela falou isso aqui. Ou não. Não sei se ela falou isso no seu chat também. Ela falou isso aqui também. Pergunta ela do x1. Pergunta ela do x1. Que x1 é esse aí, Duda? Que x1 é esse aí que eu não sei? Pergunta ela. O pântaro eu acho que comeu ela em meio de um minuto, ó. Ah, mas então quer dizer que você tá jogando de pântaro, x1, Silvio. Tá de pântaro? Não. Acho que eu vou jogar de só e não x1, porra. Porra, mas pegou só o buraco mais bruxo aqui do x1, velho. Mas aí você tem que ser esperto, porra. Vai x1, você vai pegar uma Katelyn, porra. Ih, rapaz, eu cheguei em BTzão. Relax. Estou com medo. Ih, rapaz, eu tô sem TP. Ai, meu Deus, meti. Será que dá? Eu não sei se dá não, velho. Eu tô sem ult também, mano. Ih, cara, tu vai morrer. Mas que que é isso? Não, cara, muito bom. Olha o dragão aí, ó. Eu vou fazer o dragão lá, velho. Faz o dragão lá. Eu vou fazer o dragãozinho, calma aí. Então faz o dragão lá. Vou fazer, cara. Calma aí, mano, porra. Então faz o dragão lá, cara. Fica me apressando, velho. Você quer colocar pressão em mim agora, porra? Que isso? Faz o dragão lá, cara. Ai, meu Deus, tem um gato aqui. Miau. Já guardou aqui, já, velho. Que isso. Eu vou guardar aqui também, ó. Cara, eu comecei a morrer depois que o Silvio começou a fazer isso aí. É, e aí não matou mais nada, né? Pode falar. Olha aí o BT. Não matou mais. Vai pra cima, BT. Olha o Moisés lá, BT. BT, pega o cara, BT. Olha lá, BT, hein. Eu não vi mais do Arkane, não, ô Faberson. Eu só vi os três primeiros episódios, velho. É, bicho, a gente tem que ver aquele Arkane lá. É, eu tenho que ver aquela porra lá, cara. Eu gostei dos três primeiros, velho. É, ué, eu gostei dos três primeiros, mas aí não assiste mais. Aí é foda. A gente tem que ver lá. Eu comecei a assistir o primeiro. Deixei você ganhar pra você se sentir menos horrível. Aí, ó. Viu, Silvio? A Duda respondeu aqui. Aham. Humilde. Porra, aí sim, velho. É. Vem pra cima, é. Nossa, aquele bot vai tomar, hein, mano. A porra. Mano, já que eles vão tomar, eu vou fazer o Aralto ali pra nós. Ô, Silvão, já mata a guinha aí, Silvio, na trocação. Vamos ver. Vou matar. Olha a trocação, ó. Estacou. Agora eu mato, ó. Calma. Calma que eu vou matar. Tô indo aí, tô indo aí. Tá bom. Ela já gastou o Silvio. Ah, velho. Vai tomar no cu, cara. Eu tô descendo, eu tô descendo. Tá morto, ó. Tô morto não, tô morto não. Ela errou. Vai embora. Cara, olha isso, mano. Tem uma fucking vive aí em tudo que é canto que eu vou. Ah, eu morri, velho. Agora morreu. Meu Deus! Quarta útil. Quarta útil. Nossa senhora, que golaço, cara. Que que é isso, velho? Caralho, ó. Detestolado no meio de campo, viagem. Golaço. Meu Deus! Meu Deus! Eu coloquei pressão de novo. Perdão. Perdão, Silvio. Foi, foi, foi. Perdão, BT. Caralho, velho. Peço desculpa, BT. Não, você tem que pedir desculpa pra mim, Silvio. Eu que morri, porra. Ah, tá. Perdão. Eu que me fodi nessa, velho. Coloquei pressão no BT. BT, para de fazer isso, BT. Caralho. Pô, vou falar, mano. Essa vez tá me dando dano, hein, cara. Caralho, mano. Coloquei pressão no BT. Tá indo aqui, BT. Bora, vai que eu chego aqui junto. Muuu, amigo. Que que é isso? Nossa senhora! Nossa senhora! Eu sigo ganhando também, velho. Puta, BT. Puta, BT. Pega. Pega isso, ó. Pega essa puta aqui mesmo, ó. Vai nessa vi... Vem cá, só. Pega na pontinha. Pega na pontinha. Pega na pontinha. Aí, meu, tô aqui, ó. Aí, socorro. Aí, timbra, timbra. Opa! Paiu, não, não, não. Paiu, meu. Eu vou dar um soco na carcunda dela. Sai! Ah, que fina. Vagabundo! Olha, eu vou levar a torre. Nem vou conseguir, na real. Mas finge que eu consigo, velho. Eu vou ficar aqui feliz, tranquilo. Acabei de sair de uma tefe. Vamo ver. Ó, Silvio. Ó a pleta lá pro Silvio. Olha como é que se faz, Silvio. Olha como é que se faz, Silvio. Olha lá. Deixa eu ver. Vamo ver. Vamo ver. Olha lá. Vai, BT. Tá vendo lá, velho? Caralhinho. Eu só escutei o barulho. Aí, matou. Que isso, velho? O efeito sonou, né? Matei, eu reinvidiquei. Eu meti o campeão nessa lenda aqui, né? Fica aí, então. Fica aí, então. Eu prefiro Moisés. Eu matei o campeão aqui, eu meti o campeão aqui. Tô subindo aí, ó. Desce. Desce, Reis. Olha lá. Vai tomar um soco na carcunda. Tomou. Ela gastou já. Tá de boa. Ela tem outro, ó. É não. Tem. Eu tô falando que tem. Venga, venga, venga. Eu tô indo, ó. Aí, ó. Olha o soco na carcunda. Eu falei que ela tinha. Isso, velho. Out, out. Ih, rapaz. Solta, solta, solta. Que isso, velho? Não carregava tudo não, porra. Você sabe que tem segundos, né? Pra poder soltar. Não, mas você pode soltar. Não, mas não precisava soltar. Podia dar dano. Essa vida que ela saiu foi junto com a cura do coisa, porra. Do triunfo. Ah, tá. Você quis que eu soltasse só pra dar o dano, né? Sim, pra tentar matar o cara, pelo menos. Ah, tá. Achei que você tava falando. Eu pudo, ó. Não vou matar. Cara, mas eu dei um passinho pra trás ali, cara. Esse aqui dela não era pra ter me pego também, velho. Falo mesmo, falo mesmo. Não era pra ter me pego essa porra, hein, velho. Joguei bonitinho, mano. Não passei pra trás e tudo, fi. Mata, Silvio. Matei. Ih, você está morto. Ih, rapaz. Tomou porra nenhuma. Ih, rapaz. Nossa, mas que que é isso? Jesus, rapaz. A precision, né? Deixa a gente meio estranho, ó. Meu Deus. Credo, velho. Tô numa luta aqui contra a torre, cara. O que é isso, BT? Sola essa torre aí, BT. Aí sim, BT. Porra, BT. Alguém tem que lançar a boa, BT. Isso mesmo, isso mesmo. Tô cantando aqui a música. Cara, que desgraça, velho. Deixa eu subir, vamo lá. Não sei quem que eu vou lá. Ai! Ih, rapaz. Uau! Quem tomou o grão popular? Eu escutei um grão popular ali, ó. Ninguém tomou o grão popular, mano. Tô indo pro dragão aí, ó. Não quero você aqui também. Saia. Também não quero. Eu vou embora. Sai daqui, não quero você aqui não. Sai. Vai embora. Vai embora. Queima na forma do dragão, rapaz. A forma do cara, pelo menos. Não, você não me quer. O dragão não tá passando embora. Caralho, que vagabundo, velho. Olha que como eu ia atrapalhar o cara que quer minha presença pra me matar. E você não quer minha presença. Exatamente, porque... Porra. O cara não tem vergonha nessa cara, não, velho. Ah, cara de boca. Ô, BT, ô, BT, deixa eu... Já faz tempo isso aí, eu não sei isso. Deixa eu receber as fotos do aniversário do Silvio, BT. Que foto do aniversário do Silvio? Sim. Que que é isso, cara? Você não... Você não mandou a fotinha pra ele, ô, 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 Silvio? Que 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 você tá falando, cara? Ô, 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 você acredita, velho? Você acredita, velho? Vou falar pra você, velho. A verdade aqui, ó. No iCrew, ele fala que ele tem 30 anos, velho. No bolo tinha 60, velho. Isso é um cu. Quanto que tinha no bolo? Quanto que tinha no bolo? Eu vou lembrar da sua festa de aniversário. Quanto... Quanto que tinha no bolo, Silvio? Quanto que tinha? Continua. Não tinha na fila da puta da Roberta. Colocou 40. 40. 40 anos ele fez. Eu vou lembrar da sua festa. Tinha um bolinho de 4 e 1 de 0 lá, cara. Em cima do bolo. Ah, você acha isso engraçado, ó. Sim, porque tinha um saio no bolo. Então eu sei que era teu. Ah, tá. 40 anos, Silvio. 40. Aham. Com físico de atleta. Brabo. Porra. Coisa linda, coisa linda. Ainda bem que eu não preciso mentir a idade. Meus 18 anos tá safe. Opa. Tá 18 anos, né, BT? Sim. Fiz ontem. Cadê meus parabéns? Eu não sei. Olha aí, ó. Porra. Ih, caramba. Morrei geral aí, hein. Ai, não. Ah. Eu vou embora. Tchau pra você, BT. Eu vou sair daqui. Já que você quer falar de festa de aniversário, ó. Me ajuda, BT. A torre tá valendo dinheiro, BT. Puxei, BT. Puxei, BT. Que eu já tô puxando aqui no bot aqui, ó. Trabalhinha aqui. Fico, cada um com seus problemas. É, exatamente. Cada um com seus negócios, vó. Só bora. Vai, BT. Nossa torre tá brilhando amarela, hein. Vai. Essa daqui caiu, ó. Vocês querem falar de aniversário? Vamos falar de aniversário, ó. Vocês querem saber de uma festa que rolou lá na casa do rei, pessoal? Querem saber? Uma festinha. Vocês querem ver? Você conhece a história da festinha do rei Zola, BT? Não, né? Ah, então agora você vai contar a festinha. Ah, você tá falando da minha festa? Você quer saber. Tá bom. Tá bom. Eu tenho que ter peris, ó. Eu tenho que ter peris, ó. Mata esse filha da puta. Caralho, é uma jogadinha muito gostosa. Eita, rapaz. Que que é isso? Meu Deus! Vocês querem saber? A festinha no barraco? É, a festinha no barraco. A minha quer saber, ó. Ah, ele conseguiu me dar um hit com o E, véi. Porra. Conta aí, Silvio. Conta aí. Quantos anos você tinha aí, Ian? Ah, eu acho que eu tinha uns 3. Era aniversário de 3 pra 4 anos. Ou de 4... 4 pra 5, eu acho que era. 3 pra 4. Não sei. É um desses dois. Foda-se. Aí ele contou da minha festa. Vamos contar da 3 pra 4 anos, tá? Então, o rei tinha uma festinha. Só diz ele que ele nunca teve uma festinha, né? Sim. Aí ele foi ter a primeira festinha. Ele teve a festinha. Na verdade, ele não estava na festinha, né? 1. Na verdade, a festa não foi pra ele. Foda-se. É isso aí, ó. Não, a festa era pra mim. É. Eu só não fui. Tá bom. Era pra mim. Foi então a festinha, Didi. Ele teve a festa dele que não era pra ele, mas ele foi. Aí depois... Ele foi. É tipo 5% da Dilma. Explica aí, Silvio. Explica aí. Eu vou explicar pra você. Caralho, Borratti. Morreu ali, ó. Nossa, vazou uma ulti. O que é isso, cara? O que é isso, cara? O que é isso, cara? O que é isso? Essas ulti do BT tão boas hoje, velho. Caralho. Eu tô trolando. Tô brincando de verdade, BT. O que você tá fazendo, ó? Eu tô pra conteúdo, BT. É sério, ó. Mas que que foi isso, ó? Não, não, não. Foi sempre assim. Quando eu tô falando assim, eu tô cagando no game, meu. Realmente, eu tô de conteúdo. Mas que merda foi essa, BT? Coitadinho do BT aí, velho. Que porra, mãe? Era eu ali, BT. Você quer matar, BT? Vai colocar pressão no BT, Silvio. Não vou matar mais ninguém agora, Silvio. Muita pressão. Nossa, puta que... Mas era eu, BT. Você não pode ultar em mim, não, BT. Vamos voltar até xingar. Aí o rei, né? Era uma festinha surpresa pro rei. E o avô dele levou ele pra jogar baralho enquanto eu estava fazendo a festa surpresa pro rei. Sim, que era pra me distrair. Isso, pra distrair. Já morri, Silvio. Passou. Mas continua. Tá bom. Aí nisso, ó. O rei tava lá, o vô dele jogando carta. E o pessoal comeu na festa do rei inteiro dentro de casa. Porque o vô dele esqueceu da festa do rei. Entendeu? Uhum. Aí quando o rei chegou, não tinha mais nada. Já tinha escondido as coisas pra não falar que teve festa. E o rei Zola ficou sabendo isso depois de 20 anos? Tem. Recentemente me contaram, véi. Entendeu? A gente morava... Quiseram fazer uma festinha em casa. Coisa bonita, coisa de família. A festinha era passada na minha casa. Aí me levaram... Me levaram junto, véi. Falou... Minha mãe falou pro meu vô ir jogar carta no botequinho. Aí ele era pra me levar junto lá, que eu ia brincar no parquinho. E eles iam fazer a festa. Aí meu vô foi lá. Levou o rei? É, me levou. Só que ele esqueceu da minha festa de aniversário. Aí ele não voltou. Aí eu não sabia de nada também. Ele ficou lá jogando carta. Voltaram, me trouxeram de noite pra casa. Umas sete da noite, acho que era. Aí já não tinha mais nada. Já desmontaram tudo. Esconderam o bebê. Tava cheio de vizinho, de primo lá na minha casa. Aí não podiam fazer nada, porque todo mundo já tava lá. E comeram tudo, tomaram tudo. Aí esconderam tudo, véi. Tiraram as coisas e... Enfim, aí quando eu cheguei era mais um dia normal. Recentemente me falaram isso. Há dois anos atrás. Há dois anos, um ano atrás me falaram essa porra. O que foi isso, cara? Eu sabia. Ih, rapaz, é baro, hein? É baro, é baro, é baro. O que é isso? Eu sabia que isso ia acontecer. Eu também. Por isso que eu tei elas. Você viu isso, véi? Não, eu não vi, véi. O que aconteceu de bom aí? Eu tei a Yumi e a Yumi entrou dentro do EZ. Matou o EZ. Mas a festinha foi boa. Pros vizinhos e pros primos do Heiga. É, tem que ver pra quem, né? Então. Sim, porra. O importante é isso, né, véi? Se tu for pensar pro lado bonito, foi bonito pra vizinhança, ué. Foi bom. Porra, geral comeu e bebeu de graça, véi. O Chaves ficou satisfeito, ó. Porra. Ô, maldade. Que maldade, amiga. Rapaz, tome. Receba. Caralho. Que que é isso, porra? Receba. Que que é isso, ó. Ih, rapaz. Aqui, ó. Fecha. Olha, me deu um soco na carcuna aqui, ó. Oi. Que é isso? É um bobinho aqui, ó. Mas já pega. Pega a BT. Vamos vir. Ah, esse é lá no pulando. Outra BT. Ih, rapaz. Ai, meu Deus. Eu vou pegar. Fodeu. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Eu fiquei perdido aqui, ó. Não sei nem o que que eu fiz aqui, ó. Complicado. Caralho, aí eu perdi o Aralto por conta disso também, velho. Por conta de ter morrido. Ih, rapaz. Porra, meu. Que bosta, velho. Poxa. Perdeu o Aralto aí, ó. Perdeu o Aralto com o Izo, meu. Que porra. Silvio, você já tentou ficar positivo? Eu não. Pra quê? O Silvio é tão velho que foi no chá de fralda do Adão. Meu pau na sua mão. Caralho, Silvio. Adivinha quem mandou essa daqui? Adivinha quem mandou? Deixa eu adivinhar. O Rooster? Não. Outro conhecido, seu. Outro conhecido. Deixa eu dar uma dica. É uma conhecida. Opa. Uma conhecida. É. Sei lá? Ah, raposa. Duda. A própria. E olha que ela pode falar, hein. Porque ela é novinha, Silvio. Ela é novinha, Silvio? Aí você é velhão já? Ela é novinha? Ela pode falar. Ela tem autoridade. Vinha nela, BT. Vinha nela, BT. Peguei. Nossa, que bonito. Ela estourou aqui, ó. Pronto, ó. É que é isso, ó. Sinergia. Tá vendo? Silvio se diverte. Silvio se diverte. Obrigado, tá, Duda? Valeu aí pelos um realzão. Pelos três já, na real, né? Obrigado, querida. Agradeço. Coração, meu. Muito obrigado, muito obrigado. Acerta o carro, Silvio. Eu vou puxar o bot, gente. É isso. Você queria farmar? Eu farmei aqui, ó. Bem feito, ó. Eu estou puxando o bot, gente. É isso, mano. Mostra as runas? Mostro, cara. Quantos vocês acham que eu já farmei na runazinha? Chuta. Ah... Ah, eu não sei, véi. Ah... São... 23 minutos? 700. Silvio? Oi, cara. Chuta o número. Ah, farmou. 300 de gold, gente, só. 986. Aí, ó. Caralho. Mano, perca pra 20 minutos? Cara, mas, tipo, isso não tem nada a ver com ficar forte ou não. Ou tem? Tem. Tem? Quanto mais forte, mais fácil de procar runa. Isso também. Mais fácil de procar runa. Você tem mais itens, dá mais dano e aí dá mais gold. Ah, é. Eu esqueci disso aí. É porque dá mais gold. Eu esqueci. BT, BT, BT. Já vê, maninha? Vai embora. Vai embora. Bota o fé, bota o fé. Eu vou ficar aqui, eu vou dar cubinha. Caralho, chegou o BT no meu chat, véi. Que isso. Ah, ele chutou 500 aqui o Alberto, na real. Pergunta pro Silvio se por 500 contas ele joga de timo. Ah, por 500 reais no Pix sim, né Silvio? Ou não? Vira até meia. Vira até meia, cara. Apreciso inteira de timo, véi. Que venha, apreciso. Eu menti, mano. Deixa eu fazer o bait aqui. Deixa eu ver se é alguém aqui, ó. Aí, tá aqui, ó. Por que que saíram? É isso? Eita! Ah, tá lá, rapá. Holy shit! Olha o gameplay! Meu Deus gameplay, sonho. Que direteiro. Tô tancando aí, pode ir. Vai, vai. Que que é isso? Tomei uma bicudada aqui, ó. Cadê o attack speed? Ah, lá, 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 lá. 292 Uh, 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 uh. Uh, uh, uh. Eu vou sair, eu vou sair. Opa, toma aí, ó. Receba. Ah, eu não vou tancar não, véi. Vou botar a Lulu pra tancar. Foda-se. Ai, meu Deus! Ela botei a Lulu pra tancar de novo, que isso? Caralho. Vamos botar aqui pra Runa. Olha, eu acho que acabou o jogo, hein Eu acho que acabou também Não tenho certeza não, mas eu acho que acabou Ou não Pô, nós ia pegar uma das nuvens Quero, ó É, acabou mesmo, véi Caralho, mas que isso, hein Que isso, ó Gameplays BTs of Playson Tchau